Tu, 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 muita putaria a partir de agora, tá bom meu amor, vai começar DJI7, a menina se envolve, yeah, vai sentar no post, yeah, vai sentar no post Quando toca tu se amar, caramba, a firma é forte, yeah, vai sentar no post, yeah Vai sentar no post, yeah, vai sentar no post, yeah, vai sentar no post Quando toca tu se amar, caramba, a firma é forte, yeah, vai sentar no post, yeah, vai sentar no post O DJI7 é um cara talibã, virou o teu cunhado e tá comendo tua irmã O DJI7 é um cara talibã, virou o teu cunhado e tá comendo tua irmã Bora, bora, bora lá, bora, bora lá, pega todas as filha da puta, bota na pica pra sentar Bora, bora, bora lá, bora, bora lá, R7 pega as puta e bota na pica pra sentar Da, 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 bota na pica pra sentar A partir de agora é muita putaria, R7 tá comigo, é a longa geração, nem preciso mais falar Bora, bora, bora lá, bora, bora lá, pega todas as filha da puta, bota na pica pra sentar Bora, bora, bora lá Bora, bora, bora lá R7, pega as putas e bota na pica pra sentar Bota na pica pra sentar A partir de agora é muita putaria R7 tá comigo, é a nova geração Não preciso mais falar E de R7 a menina se envolve Yeah, vai citar no post Quando toca tu se amar caramba Tá firme e forte Yeah, vai citar no pote Yeah, vai citar no pote Quando toca tu se amar caramba Tá firme e forte Vai citar no pote Yeah, vai sentar no pote O DJ R7 é um cara talibã Virou o teu cunhado e tá comendo tua irmã O DJ R7 é um cara talibã Virou o teu cunhado e tá comendo tua irmã Bora, bora, bora lá Bora, bora, bora lá Pega toda a filha da puta, bota na pica pra sentar Bora, bora, bora lá Bora, bora, bora lá R7 pega as putas e bota na pica pra sentar Bota na pica pra sentar A partir de agora é muita putaria R7 tá comigo, é a nova geração Não preciso mais falar